Porque é proibido filmagem, fotos de drone aqui no camping Tá um pouquinho vesga mesmo, viu? Tira, vamos fazer tudo de novo? Pode ser tonto, mas deixa eu ver com você Fala meu povo do Campinete Fala meu povo do Campinete, tudo beleza com vocês? E aí, estamos na estrada Estamos indo mais uma vez pra Itu Em um Campinete que a gente ainda não acampou Onde que é? O Fazenda das Pedras Vamos para o Campinete Fazenda das Pedras E Itu, vamos filmar pela primeira vez lá pra vocês Beleza? Espero que vocês gostem Estamos voltando aí depois da nossa live Depois da acampada Duas semanas já sem acampada Duas semanas, vamos voltar aí Muita gente mandando mensagem Cadê vocês? Estamos de volta, olha só essa bagunça Se vocês tem bagunça também assim no carro de vocês Deixa aí nos comentários Se vocês levam coisa pra caramba também Ou são mais limitados, beleza? Vamos que vamos Então bora lá conhecer esse camping Dizem que é muito legal Eu tô ansiosa pra conhecer Eu também Eu também, vamos lá Então bora, vamos que vamos Acompanha aí Pra quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal Deixa aquele joinha maroto E bora Pra quem não é inscrito e está passando aqui pela primeira vez Esse é um vlog de campismo O meu nome é Junior O meu é Thaís E vamos que vamos Beleza? Espero que vocês gostem Então bora gente Acompanha a gente aí Bora Bom, já chegamos aqui O Fábio já estacionou ali O carro dele O Cacá já chegou aqui também Estamos decidindo Vamos ficar por aqui mesmo Vamos colocar a barraca aqui Bacana Gostamos Vamos lá Baixa o rasqueirinho ali Vai dar tudo certo Ó, já montamos a estrutura Agora a gente está Subindo Um ponto aqui que Segundo consta Tem um pôr do sol Maravilhoso Campo em fazenda das pedras Isso aqui é uma área bem conhecida A maioria dos vídeos que vocês Vêm aqui no YouTube Tem essa Passarelinha aqui O Thaís já subiu por lá Olha esse alto, cara Uns 4 metros aqui Será que aguenta? Pesanilha Pesanilha Olha essa Olha essa Olha essa Vou colocar todas as partes dele Descendo E aí meu povo do Campinês Tudo beleza com vocês? Anoiteceu Já montamos toda a estrutura Aqui está a barraca de teto Do carro do Fábio Olha isso Aqui o carro do Cacá Barraca de teto também Está escuro aqui Deixa eu ver se eu consigo melhorar Deu uma melhorada Barraca de teto do carro do Cacá Toda a estrutura dele Depois eu vou pedir para ele mostrar Para vocês Aqui a A Triton do Fábio Também com barraca de teto Fizemos um condomínio aqui Olha que maravilha Olha que legal O sol já está aqui Trano está montando uma tabuinha de fios O Fabião está montando um petisco ali bacana Olha que legal Bom dia meu povo do Campinês Tudo beleza com vocês? E ontem nós ficamos aqui numa resenha Até tarde Logo desmaiamos Foi muito legal Ficou assim Nossa estrutura Olha que legal Fizemos um condomínio aqui Ali está o Fábio Com a barraca de teto dele Aqui está o Cacá Com a barraca de teto dele E foi muito bacana Já estamos preparando o café da manhã E vamos tomar café da manhã por aqui Todos juntos Muito bom Vamos filmar para vocês um pouquinho daqui Ali tem piscina Tem o pessoal já chegando aí para a Day Use Como eu disse para vocês há pouco Estamos no Camping Fazenda das Pedras Não sei se eu vou conseguir subir o drone Porque tem umas regras aqui Que não autorizam voo de drone Tem quem está em contato com o proprietário do campo O administrador Então Acredito que não vamos fazer Voo de drone Ok? Se eu conseguir filmar para vocês Vou filmar e depois vou deixar umas notinhas aqui Acerca do campo Bom dia Cacá E aí Júnior? Aí galera Isso aqui é o Cacá Nosso amigo Como é que vocês estão? Estão servidos no cafezinho aí? Cafezinho da manhã A gente está preparando aqui um cafezinho É isso Olha que beleza Preparativo aí Isso aqui é a estrutura do Cacá O Cacá faz uns passeios Animais por aí Gosto hein É isso aí Quanto mais selvagem melhor Qual que é o próximo então Cacá? O próximo eu vou para o noroeste da Argentina Depois o Chile Ali na Zacama Bolívia, essa lá de Iune E voltar para o Brasil pelo Paraguai Agora em janeiro, dia 14 Que maravilha Que maravilha Máquina preparada Tem que fazer aquela revisão Muito bom Vou apresentar depois o carro Show de bola Show de bola Enquanto isso o cafezinho vai ficando pronto aqui né É isso aí Muito bom Tem que chamar a galera para vir com a gente para cá É isso mesmo É um camping bem bacana aqui né Bem legal Bem legal mesmo Agora eu vou lá falar com O Fábio Com a Renata Que é dessa mesma vibe aí E aí Fabião Bom dia Bom dia Tudo beleza? Beleza E aí, dormiu bem? Muito bem, galera Dormi bem pra caramba Que show Olha galera O Fabião é nosso amigo A gente fez Fizemos uma amizade Lá no Vapo A Renata A esposa dele E aí, tudo tranquilo? Aí a estrutura Legal deles Show de bola Muito bom Vamos tomar um cafezão da manhã Vamos que vamos Vamos que vamos Homem Olha isso meu povo do Campinejo Já chegou a hora do almoço aqui O mestre churrasqueiro Cacá aqui Olha que beleza E estamos cuidando ali Para não queimar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha que mistura Uma carninha Do nada é um salmão Peixinho E aí, Campinejo Vamos fazer um salmãozinho aqui Com um pouquinho de alho Um pouquinho de sal Tira esse IP daqui Sempre tem um IP Sempre O que você acha? Vai ficar bom? Incrível E aí, Cacá Será que vai ficar bom? Pelo jeito Pela cor Acho que não faz O Junior Antes de trabalhar Antes de ir para o canal Ele tinha Um restaurante Não pode fazer tempo Se estiver ruim Depois pode falar Pode, pode falar Olha só isso Fazer o couro para baixo Em cima da cama Eu ia fazer a cama Para tentar evitar de grudar Mas como vai ficar o couro Vamos fazer assim Aqui Aqui E alho O que vocês acham? Pronto Esse aqui é para o pessoal Assistir antes de almoçar Só para ver Depois Olha o prato Olha o prato O que foi explicado? O que foi explicado? De onde que veio o dobro de culinário? Do pai? Você percebe que o cara cozinha bem na hora que está o ar? Nada Está pilotado Salmão na grelha Já já filmo para vocês Pronto Bora ver como ficou esse salmão Vou cortar o zelo agora Uou Cacá O que você acha? Nossa Caraca Nossa Eu acho que Bonito está Tira uma foto Depois toma o sapatinho E aí Assim? Quadradinho? Nossa senhora Nossa Sem estar top Isso olha Olha aí Está desmanchando Caraca Está dura Achei que está dura Sua camisa toda suxa Faz parte da cozinha Salmãozinho Que a gente está experimentando aqui Será que ficou bom? Parei que ia estar aqui O cara veio Um amigo dele Numa doja Bom? Bom? Bom demais Bom demais Bom demais Bom Mas estamos assim Finalzinho do jogo A gente decidiu assistir Aqui Aqui é o camarote Aqui onde eu estou É arquibancada Vamos que vamos Aí já está varrendo O imóvel Para a gente começar A desmontar Mais um final de semana Concluindo Com sucesso Geralmente é eu Que fico fazendo isso Varrendo Mas hoje ela decidiu Varrer Olha o que ela fez aqui Para eu começar a juntar Caramba E Cacá Galera aqui No desmonte também Caramba Tristeza É a tristeza Amanhã segundou Segundou Amanhã E vamos lá Vamos que vamos Que lua Que lua hein E aí meu povo do Campinejo Tudo beleza com vocês Terminamos por aqui Já guardamos tudo Dá uma olhada Como que está isso aqui Os caminhonetes Prontas O Kinder Ovo ali Campinejo móvel Pronto Fábio Renata Cacá Muito obrigado Pelo final de semana Obrigado Obrigado mesmo Foi top 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 Que seja a primeira De várias outras Certeza Galera E sobre E sobre Nós temos Abandonado o campismo É brincadeira Tá Esse pessoal aí Está instigando a gente Comprar caminhonete Essas coisas Mas estão aí Nesse mundão Tá bom Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Vamos que vamos Mais uma vez Quem ainda não é inscrito Se inscreve Curte Comenta Compartilha É isso aí Se inscreve no canal Deixa o seu like Manda mensagem Para a gente responder Tá bom Vamos que vamos Obrigado a todos vocês Tamo junto Tchau 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 gente Não consegui Subir o drone Filmar Toda O camping No aéreo Porque É proibido Filmagem Fotos De drone Aqui no camping Fazenda das Pedras Pediram até Para que a gente Ligasse Para uma pessoa Pedindo a atualização Mas como a gente Faz um vídeo De divulgação Para vocês Então achei interessante Não ficar incomodando As pessoas Beleza Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau.